Olá pessoal obrigado por assistir mais um vídeo do canal e locato compartilhando conhecimento hoje eu vou trocar esse chuveiro aqui que é uma ducha Lorenzetti quatro tempos vou trocar por um chuveiro é que ele é eletrônico tá porque esse é um chuveiro elétrico né então vou trocar aqui ó deixa eu ver se consigo mostrar para você aqui uma ducha eletrônica certo então vou trocar por esse aqui porque como eu tenho água quente água fria etc falta muita água aqui aí ele fica muito quente chuveiro etc e tal então esse daqui eu consigo quando na eletrônica ajustar ou mais não tem um ajuste fino vamos dizer assim e eu quero ver porque senão eu tenho que ficar chaveando toda hora que falta água no chuveiro elétrico né então quero ver se vai melhorar nessa questão inclusive se precisar ver abrindo esse produto aqui dá uma olhada no card aqui em cima tá que você vê aí que eu abrindo esse produto né e embaixo na descrição você vê onde você pode adquirir tá bom então vou a processo lá para quem conhece canal sabe que aqui é tudo na base do fluxômetro você para começar a retirar desligue a sua energia então já vou lá vou retirar ó muito bem agora retirado aqui vamos colocar a outra peça de encaixe porque ele vem algumas peças que eu vou mostrar e vamos a montagem do chuveiro eletrônico deixa eu mostrar uma coisa para você você vai ter que desmontar primeiro essa capinha aqui tá porque é um sistema diferente de encaixe tá vendo ó tem gente que você vê reclamação nas compras lá que não conseguiu colocar ele porque ele fica muito pesado que realmente ele é bem pesado que não aguenta mas é porque o pessoal não sabe instalar ou não lê a instalação nem nada porque tem que tirar a capa vai por um nipple na parede né e depois vem um outro suporte aqui ó que vai parafusar no suporte tá então você tem que tirar essa capa para ter o acesso então vou desmontar a capa aqui e mostrar aqui as peças muito bem esse daqui é o nipple né você vai colocar lá na parede onde sai a água do seu chuveiro mas antes presta atenção que acontece por isso que o pessoal falar e não segura não aguenta que só encaixa ali no chuveiro só que falta uma peça esta peça aqui ó que ela é muito importante tá porque porque você vai colocar ela lá por isso que esse tamanho todo aqui ó do nipple você vai colocar na parede assim tá então ela vai segurar essa peça que depois você vai encaixar o chuveiro por isso que eu falo depois você tem que você tem que tirar a tampa porque lá dentro vai esses dois vamos parafusos para segurar o chuveiro todo e todo o peso vai ser apoiado por essa peça que o chuveiro vai apoiar aqui tá bom então vou montar passar o vé da rosca aqui para dar continuidade muito bem agora aqui ó já passei o vé da rosca lembrando vai essa parte primeiro tá nessa parte ó você vai passar aqui ó vai passar ele e vai rosquear aqui tá rosqueou tô indo na mão primeiro porque senão vai uma eternidade né e aí depois você dá o aperto no seu grifo de pressão que você tiver aí não esqueça que não vai deixar assim você tem que deixar isso aqui reto tá senão seu chuveiro vai ficar torto né então vamos lá o aperto Pronto antes de colocar tudo eu vou abrir um pouco o release para ver se não tá vazando aqui nem nada né porque melhor testar antes do que depois né colocar tudo para ver se não tá vazando pela parede vou até tampar aqui e ver como tá então não está não está vazando ótimo então tá ótimo agora vamos colocar o chuveiro muito bem agora encaixar o chuveiro né ó aquela parte ali que eu tinha mostrado vai aqui passa um pouco de vaselina certo passa um pouco de vaselina aqui para você não sofrer e agora vamos encaixar prontinho maravilha ó e encaixou agora pegar os dois parafusos e colocar aqui não encaixa muito bem agora é um parafuso philips né você vai pegar sua chave philips e vai colocar os dois lados aqui eu não tenho visão aqui mas vou montar e vou subir mais a escada aqui e colocar tá vendo você vai dando o aperto ele vai até levantando né então por isso o pessoal falar não segurou meu chuveiro caiu lógico não deram o aperto nesses dois parafusos aqui não colocar os dois parafusos prontinho muito bem parafusados os dois ó totalmente preso agora vou pôr a capa de novo passar o fio aqui pelo acabamento ligar aqui o fio terra neutripositivo ali neutrifase né na verdade e vamos lá colocando a capa de novo esta parte vai lá para trás que é onde sai este cabo aqui certo e ele vem aqui direitinho capinha bem chata de colocar mas deu para colocar agora vamos lá para a tomada o acabamento lá e ligar a fiação não esqueça de passar o fio por dentro da sua caixinha dependendo como é o seu acabamento para ligar a fiação e tudo lembrando sempre desliga a energia o quadro lá de 220 no seu quadro de energia ou desliga a energia geral da sua casa senão você vai tomar um choque vamos ver muito bem os fios aqui já vem descascados mas se você acha que precisa descascar um pouco mais você descasta né pega o seu descascador de fio né ou alicate estirei do seu jeito que você achar melhor faca né inclusive se você precisa das ferramentas que eu uso nos vídeos lembre-se sempre de olhar na descrição do vídeo tá olha na descrição do vídeo que você vai ver onde adquirir as ferramentas tá bom então é isso aí pronto agora vamos encaixar lá no dobrar aqui ele encaixar nos lugares corretos ligar o terra com terra antes lembrando você vai passar na sua caixinha né primeiro passar tudo na caixinha ali passar tudo na caixinha senão depois você não não encaixa mais nada né muito bem agora que está tudo apertado ó você checa tudo direitinho vê se não está encostando fio com fio nem nada está tudo direitinho o que que eu vou fazer antes de colocar na caixinha lá e tudo apertar de novo eu vou testar se está funcionando lembrando antes de ligar a energia você tem que deixar correr água senão vai queimar a resistência tá então você deixa correr água no seu chuveiro primeiro até encher tudo ele e cair água para depois ligar a energia se você trabalhou que nem um louco na energia ligada para tomar um choque você também vai fazer a mesma coisa então só que o que que você vai fazer vai pôr aqui o chuveiro no desligado tá põe no desligado e deixa correr água para depois ligar no mínimo ou no máximo tá bom então é isso vou pôr a mangueirinha aqui provisória só para a água ir para o chuveiro né então tá bom e agora vou ligar a água com tudo desligado e depois ligar a energia para ver se está tudo ok então primeiro a água para checar vazamentos etc e tal ae maravilha ó saindo água aqui direitinho ó beleza tá então está saindo água agora eu vou ligar o quadro geral lá na verdade são os 220 do meu chuveiro para testar agora eu posso fechar certo e vou ligar também posso colocar aqui ó a vareitinha da regulagem né agora ligado a energia vamos ver agora correndo a água posso ligar ele ó temperatura ó maravilha esquentando funcionando tá agora vou montar de volta então é isso muito bem muito bem agora tudo montado de volta direitinho ó caixinha arrumada direitinho aqui tá desligado porque eu já liguei a energia já passei água mas vou ligar de novo e agora mostrando que tá tudo funcionando aqui ó ligou aqui o liro liga energia maravilha esquentando belezinha funcionando tudo ok é isso aí você gostou do vídeo dá um curtir inscreva-se dá um curtir um joinha né inscreva-se aí no canal clica no valeu também aqui embaixo tem um valeu para você ajudar o canal tá bom não esqueça de ajudar e contribuir né dois reais cinco reais você não vai morrer então ajuda aí o canal tá bom se não vê também links na descrição do vídeo de como você pode ajudar o canal e também precisando das peças que eu mostro no vídeo alicate de corte alicate de escascafio é o próprio chuveiro etc etc vê na descrição ligado e até o próximo vídeo o 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 Tchau, tchau.